Eu sei que você tem chorado Eu tenho guardado em teu peito Muitas dores Tu tens visto em teu coração Não tem jeito Eu vim te dizer que a vitória Vem chegando A escuridão já passou Chega o dia A luta está indo embora Levando a tristeza Jesus vem chegando Trazendo alegria Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Eita Deus poderoso Jesus está vindo Mudar essa história Você deve andar de cabeça De vida Levante a cabeça meu irmão Você deve andar só contando Vitória Jesus nunca foi nem será derrotado Quem anda com Jesus nunca é derrotado Amados queridos irmãos A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Que o Senhor Jesus derrame sobre a sua vida Sobre a sua família As ricas bênçãos dos céus Que Deus honre a sua fé E realize na sua vida Tudo aquilo que o seu coração tem desejado Porque o nosso Deus É Deus que faz muito mais Do que o que pedimos ou imaginamos Amém? Quero pedir a você que compartilhe o nosso vídeo A nossa oração da noite Inscreva-se aqui no canal Marque o sininho Nos ajude a fazer a obra de Deus Vamos juntos nessa caminhada de fé De glória em glória De fé em fé E Deus nos abençoa poderosamente Vamos trazer uma mensagem Uma mensagem do coração de Deus Para a sua vida Uma mensagem que vai falar o seu coração Para que você tenha certeza De que Deus manda você se levantar Machar É para acreditar em Deus É para dizer para Deus Deus eu creio Que o que o Senhor tem para mim É muito maior do que o que eu possa imaginar É levantar a cabeça Levante a cabeça Levante a cabeça Olhar para cima Porque a tua ajuda O teu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Vamos entrar na mensagem Escute Essa palavra É para o seu coração É para a sua vida É uma palavra de Deus Para direcionar a sua vida Num caminho de vitória E o caminho de vitória É o caminho que caminhamos com Deus Aleluia Salmo 10, versículo 12 Diz Levanta-te, Senhor Ó Deus Levanta a tua mão Não te esqueças Dos necessitados Nós somos necessitados Do Senhor O Salmo 146 Vai dizer Que o nosso Deus Aleluia É o Deus Que abre os olhos Aos cegos O Senhor Levanta os abatidos O Senhor Ama os justos Isso é palavra de Deus Para a nossa vida Ó Glória Jó no seu capítulo 19 Versículo 25 Diz Porque eu sei Que o meu Redentor vive E que por mim Se levantará Sobre a terra Você pode estar passando Por um momento De prostração Por um momento De se entregar Por um momento De querer desistir Das coisas Mas eu estou aqui Na autoridade Do nome de Jesus Cristo No poder Do sangue Do Cordeiro de Deus Para dizer que você Você não nasceu Para ser derrotado Não deixe que esse sentimento De fracasso Tome conta da sua vida Não permita que isso Traga tristeza A sua vida Não permita que isso Traga desilusão A sua vida Porque você É mais do que vencedor Em Cristo Jesus Está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Que você é mais do que vencedor Em Cristo Jesus Passe o que passar Aconteça o que acontecer As bênçãos de Deus Vão acontecer Na sua vida Amados Não tem quem impeça Não tem quem impeça O que Deus tem para fazer Na sua vida Ninguém vai conseguir Tirar de Deus O desejo que ele tem De te abençoar O desejo que ele tem De te levantar O desejo dele De abençoar a sua vida Isso é desejo Do coração de Deus Abençoar a sua vida Aleluia Olaçabacantelabacantelarras Deus está dizendo Que ele tem carinho Por você Eita Deus Está dizendo Que por você Ele dá nações Eita Jesus Jesus Fala com teu povo Hoje Senhor Tu és Deus grande Tu és Deus poderoso Eita Jesus Salmo 27 3 Ainda que o exército Me cercasse O meu coração Não temeria Ainda que a guerra Se levantasse contra mim Nele eu confiaria Eita glória Eita Jesus Poderoso Jesus Que pode todas as coisas Deus Que determina A vitória Do teu povo Deus Tenha certeza Que Deus está no controle Da sua vida Você não está ouvindo Essa mensagem Por acaso não É Deus que está falando Para você É Deus que está dizendo Que você não vai Sentir medo Você vai sentir É o sabor da vitória Você vai cantar O hino da vitória A vitória que Deus Vai te dar Que ninguém pode tomar Eu sei que tem gente Desejando a tua queda Tem Tem gente desejando A tua queda Tem gente desejando Ver você prostrado No chão Mas não é nos pés de Jesus Não é chorando Se lamentando Mas eu estou dizendo Na autoridade Do nome de Jesus Cristo No poder do sangue Do Cordeiro de Deus Que ninguém Vai te derrotar Você viu o que foi Que Deus disse para Josué? Ele disse Josué Ninguém subsistirá Diante de você E eu estou dizendo Ninguém vai te derrotar Porque o nosso Deus É Deus de promessa É Deus de verdade Não é Deus de engano Ele é Deus que faz Ele é Deus que não quer Saber a opinião De ninguém sobre você Não adianta falar mal de você Não adianta dizer Que você é isso Você é aquilo Porque Deus te conhece Alá bacântara Asa e decântela Asa Oh glória a Deus Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo Nem mesmo aqueles que tem intimidade com Deus Nem mesmo aqueles que conhece a Deus Não adianta falar de você não Ananias foi dizer para Jesus Jesus Esse homem aí Mata o teu povo Esse homem aí Prende o teu povo Jesus disse Olha vai lá Cura ele Porque ele é para mim Um vaso escolhido Oh aleluia Tu és um vaso escolhido Nas mãos do grande Deus A tua caminhada de solidão Tá acabando viu Tá acabando Sabe por quê? Porque quando a benção de Deus chega Chega todo mundo para te ajudar Você sabe disso né? Quando a benção de Deus chega Se aproxima de você Quem estava se afastando Para não ver a sua queda Ou para ver de longe a sua queda Mas eles vão ver a tua vitória Eles vão ver as benevolências As benevolências As providências As bênçãos Que Deus vai derramar Sobre a sua vida Vai tomando posse dessa palavra Vai se alegrando Vai ficando feliz Porque a multidão Vai olhar para você E vai dizer Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Porque não tinha condição não É Deus Luz celebre cantera raça Glória a Deus Louvado seja o nome do Deus Que vive e reina na minha e na tua vida Aqui é uma palavra profética Para a sua vida É uma palavra santa para a sua vida Para dizer a você que Deus tem O que você precisa e muito mais Eita Deus E ele faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos Vai preparando as mãos para receber de Deus O que Deus tem para te dar As glórias Eita Jesus Vai ser assim papai Eu estou vendo já Já estou vendo pelos olhos da fé O que Deus vai fazer na tua vida Já estou vendo aqui Já estou vendo as bênçãos de Deus Derramadas sobre a tua vida Como também estou vendo a humilhação Mas estou vendo a humilhação Se transformando em dupla honra Oh, oh, glória a Deus Deus está dizendo que vai transformar em dupla honra A tua vergonha Aqueles que tentaram te envergonhar Que tentaram te destruir Aqueles que tentaram tirar você da presença de Deus Vão ver que Deus é na tua vida Está recebendo Está recebendo a palavra Após recebe e guarda no teu coração Porque essa palavra vem do trono Essa palavra vem do céu Essa palavra é direcionada pelo Espírito Santo Para a tua vida Para você ver que Deus é Deus E que ele não quer saber não Ele quer te abençoar Acabou agindo Deus Quem impedirá? Por acaso Deus é homem para que minta O filho do homem para que se arrependa? Não Então acredite no que eu estou te falando Porque é da parte do Senhor Deus vai te abençoar De uma maneira tremenda poderosa E quem viver verá E tem mais Se alegrará Exultará no Senhor E verá que Deus é Deus na tua vida Estavam pensando que você ia naufragar E afundar Eita Deus Eita Deus Foi assim mesmo Se enganaram A palavra diz para mim aqui no coração Olha Se enganaram Quando os discípulos estavam no barco E Pedro saiu para caminhar sobre as águas Eles disseram Pedro não vai não Pedro Pedro é perigoso Pedro Pedro foi Quando Pedro começou a afundar Eles achavam que Pedro ia morrer afogado O que eles não sabiam Era que Jesus vinha em direção a ele O que eles não sabiam Era que Jesus ia escutar a oração de Pedro Dizendo Senhor socorre-me E de repente eles olharam E viram a mão de Deus estendida E ouviram a voz de Deus olhando para Jesus Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse Pedro Por que duvidasteis Eita glória A palavra hoje é não duvide Não duvide do amor de Deus Não duvide do que Deus tem para fazer na sua vida Porque é grande o que Deus tem para fazer na sua vida É grande e é poderoso É grande e é grande e é poderoso É grande Vai recebendo porque é grande Grandes bênçãos Grandes vitórias da parte de Deus para a sua vida Para alegrar seu coração Para trazer a você alegria de viver Trazer bênçãos dos céus sobre a sua vida É Deus que está te abençoando É Deus que está derramando sobre a sua vida Ricas bênçãos dos céus Para você receber de Deus O que ele tem para te dar Oh glória Eita Deus fala com teu povo Jesus Teu povo está ficando alegre O que estava triste está ficando alegre Está ficando feliz porque está recebendo a mensagem do céu E está sabendo que essa mensagem Vem da tua parte E que essa mensagem Deus É direcionada pelo teu Santo Espírito Para o coração dos teus filhos e filhas Porque assim que é o Senhor Mensagem do céu para a sua vida Glórias a Deus Vamos orar Vamos orar porque a bênção já está aí Vamos orar porque Deus já tem reservado Um derramar dos céus Deus Deus está dizendo assim Olha, acredite você que está ouvindo aí Meu irmão, é para você mesmo É É para essa irmãzinha aí Que está com os olhos cheios de lágrimas O Senhor está dizendo assim Olha, vou mudar a tua história Aleluia Vou mudar a tua vida Vou mudar a tua vida Os que te fizeram sofrer Os que te fizeram chorar Os que te humilharam Vão contemplar você na dupla honra Vão contemplar você abençoada Vão contemplar você cheia Da glória de Deus sobre a sua vida E tem mais Vão precisar de você E tu vai estender a mão E abençoar Que é para saber que tu tens O coração igual O coração de Deus Fala Jesus Fala com teu povo, Pai Derrama da tua glória Sobre o teu povo Essas bênçãos gloriosas Eita Deus que pode Eita Deus que pode Eita Deus poderoso Soberano Pai Eterno e poderoso Deus Estamos aqui na tua presença Orando, clamando Pedindo Nesta oração Pedindo Pai Que o Senhor chegue com providência Na vida dos teus filhos e filhas Paisinho querido Nós oramos Porque sabemos Que tu és o Deus Que tem para oferecer As tuas bênçãos O derramado Teu Santo Espírito A tua gloriosa paz As riquezas celestiais Vindas do céu Da tua parte É Deus Riquezas infindáveis Queremos pedir saúde Para o teu povo Deus Queremos apresentar Os enfermos Os doentes Os cansados Os oprimidos Senhor Os que estão tristes Com tantas situações Mas tu és o Deus Que resolve as situações Eita Deus Faz Papaizinho querido Deus amado Na vida dos teus filhos e filhas Aquilo Senhor Que te agrada Senhor Mudando a história Curando o câncer Senhor Curando a AIDS Curando as enfermidades As dores Que os seus filhos Sentem nos ossos Nas articulações Na coluna vertebral Curando Deus Nesta oração de cura Senhor Eu profetizo Sabe quem quer receber A cura Eu profetizo Pai Que a mulher Estéreo será Iluminar Guardar Proteger teus filhos e filhas Poderosamente No nome santo No nome santo de Jesus Cristo Pai é no nome de Jesus Deus é no nome de Jesus É no poder do nome do teu cordeiro E do sangue imaculado Vertido no calvário Para salvar o teu povo Que nós pedimos E já agradecemos Porque sabemos Que grande vai ser a providência Eita glória Grande vai ser a providência de Deus Grande vai ser a providência Grande vai ser a providência de Deus Amém Fica na paz Inscreva-se no canal Aqui ó No cantinho ó Inscreva-se Inscreva-se aí Ajude o canal a crescer Ajude a fazer a obra de Deus Compartilhe com pelo menos dez pessoas Coloca aí nos seus grupos de WhatsApp Coloca no teu Facebook Nas tuas redes sociais Deixa os filhos de Deus Se inscreverem no canal E sentirem a alegria Que você sente também Receber a palavra Todos os dias Estamos aqui Seis da manhã As seis da manhã As seis da tarde Também às dez da noite Fora o culto no lar Às nove da manhã Trazendo a palavra de Deus Para o seu coração Deixa aí nos comentários Os seus pedidos de oração Nós vamos levar para Israel O seu clamor É Os caderninhos já estão sendo Todos aprontados Vamos fazer a cobertura Com os símbolos de Israel E vamos levar e apresentar Jesus Cristo Lá na Terra Santa Em cada lugar que Jesus Operou milagres e maravilhas A nossa caravana O pastor Chico A pastora Jossanete E mais sessenta irmãos Vão estar orando por você E pela sua família Na Terra Santa Pastor Eu vou pagar quanto? Você não vai pagar nada Dai de graça o que de graça recebeste Nós vamos fazer isso com o maior prazer no coração Para abençoar nossas ovelhinhas Os nossos cordeirinhos Que Deus nos deu para tomar de conta Vocês são ovelhas Muito amadas Pelo pastor Chico Chagas Pela pastora Jossanete Pelo pastor Gabriel Pastora Isa Todos os pastores da Pão da Vida Pastora Ângela Todos os pastores Nós queremos dizer para você Que não perca essa oportunidade Vai escrevendo aí Vai dizendo Para quem você quer que a gente ore Para quem que você quer que a gente interceda Junto a Jesus Cristo na Terra Santa Nós vamos em junho E em novembro Duas caravanas Um em junho Outro em novembro E em junho do próximo ano Se Deus permitir Nós iremos E vamos fazer a obra Lá em Israel A obra Na sua vida Através das nossas orações Para abençoar a sua vida E tem mais Você vai ver Você vai ver Porque nós vamos estar filmando tudo Vai ser tudo mostrado no canal Você vai ver as orações No mar da Galileia As orações No tumo de Lázaro Em Betânia Na casa de Marta e Maria Você vai ver as orações No tanque de Betesda As orações Na casa de Pedro Aonde a gente visitar Vamos orar Pela sua vida Tá bom? Fica na paz Ajude o canal Inscreva-se Porque os inscritos Receberão as orações também Fica na paz Jesus abençoe poderosamente Até amanhã de manhã Às seis da manhã Com a oração da manhã Estamos firme na glória Não esqueça que domingo agora No próximo domingo Desse agora À oito É Santa C Vá se preparando Já compra aí o seu vinho Ou o seu suquinho de uva Deixa aí o seu pãozinho Para você cear com a pão da vida Igreja do Amor Deus abençoe Um beijão no coração De todos os irmãos Deus abençoe Obrigado Espírito Santo Espírito Santo